Fala galera, fala torcedor do São José, hoje começando de um lugar diferente Começando diretamente das cadeiras, São José e Agua Santa Válido aí pela décima rodada, já me perdi já, só perde eu nem olho mais a tabela Só se falta cinco rodadas e o São José precisa vencer quatro Então, importantíssima vitória hoje, a primeira final de cinco jogos aí pro São José Qual que é o detalhe aí Renutinho? Mesmo ganhando hoje, se o Costa Rica ou o Pouso Alegre empatarem, o São José continua na sétima posição Mesmo ganhando Esse é o nosso time Já que gol? 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 Eu tô passando na aula acho que De frente para o gol? Bate no topo Senta aí! Senta aí! Seu Zé Ruela, senta aí! Aí Léo, filma a jogadora cara aí Cadê? Vai jogar? Vai jogar? Olha, toda essa galera aqui Eles não estão escondendo do sol não, estão escondendo do jogo Eu não estou escondendo do jogo Fim do primeiro tempo, zero a zero Tá rodando um X1 aí no intervalo, hein? Eu não estou escondendo do jogo Eu não estou escondendo do sol não, estão escondendo do 1700 É o solução, eu não estou escondendo doasse E aqui eu não estou escondendo do districts Isso não está escondo do lobby E aí eu não estou escondendo do software Os caras não sabem dominar a merda de uma bola Não sabem dominar uma bola Ele deu um impedido Nossa, mano, impedido de novo Bandeira desgraçado Cara, que bando de derrotada Bom pessoal, praticamente eliminado São José empatou, não conseguiu vencer Um jogo que o São José jogou bem Entretanto, deixou muito a desejar Em vários fatores Falta muita coisa Mais do mesmo do que a gente já está acostumado a falar Principalmente eu Nos programas Esse elenco do São José é esses jogadores Da Águia Que esse ano não jogaram nada Nessa Série D Deixaram muito a desejar Já estou cansado de falar de jogador E do time do São José dentro de campo Forte abraço Deixe seu comentário Deixe seu like Tamo junto